De Tiago de Melo, cantiga quase de roda. Na roda do mundo, lá vai o menino. O mundo é tão grande e os homens tão sóis. De pena, o menino começa a cantar. Cantigas afastam as coisas escuras. Mãos dadas aos homens, lá vai o menino. Na roda da vida, rodando e cantando. A seu lado, há muitos que cantam também. Cantigas de escárnio e de maldizer. Mas como ele sabe que os homens, embora se façam de fortes, se façam de grandes, no fundo carecem de aurora e de infância. Então ele canta. Cantigas de roda. E às vezes inventa algumas, mas sempre de amor ou de amigo. Cantigas que tomem a vida mais doce. E mais brando o peso das sombras que o tempo derrama, derrama na fronte dos homens. Na roda do mundo, lá vai o menino, rodando e cantando seu canto de infância. Pois sabe que os homens, embora se façam de graves, de fortes, no fundo carecem de claras cantigas. Senão ficam loucos, senão endoidecem. Então ele segue, cantando de bosques, de rosas e de anjos, de anéis e cirandas, de nuvens e pássaros, de sanchas e senhoras cobertas de prata, de barcas celestes caídas no mar. Na roda do mundo, mãos dadas aos homens, lá vai o menino, rodando e cantando, cantigas que façam o mundo mais manso, cantigas que façam a vida mais justa, cantigas que façam os homens mais crianças.